A gente fala sobre dengue. Para evitar o desperdício de doses, o governo federal decidiu ampliar temporariamente a campanha de vacinação contra a doença. Dessa forma, adultos poderão receber doses que estão perto de perder a validade. Para a gente entender essa decisão e falar, claro, sobre o cenário atual da dengue aqui no Brasil, a gente conversa agora com o médico infectologista, doutor Davi Wippe, ex-secretário estadual aqui da Saúde de São Paulo. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Aproveitando o início para homenagear o Hospital das Clínicas, onde eu fiquei mais de 40 anos. Sim, sem dúvida. Dicta homenagem feita pela Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, doutor, são pelo menos 10 estados do Distrito Federal que têm doses sobrando, ou seja, doses que estão próximas ao vencimento. É claro que é uma oferta bem-vinda, mas isso também mostra que muita gente deixou de se vacinar, não é isso, doutor? São os dois lados. Um, fato concreto, que não pode perder vacina. E outro, que é inadmissível, que são campanhas antivacinal. Eu tenho visto muitas pessoas falando dos efeitos imaginados, efeitos adversos imaginados da vacina da dengue, que são loucuras não comprovadas pela literatura. Então, é uma vacina segura, é uma vacina importante, não é ainda a ideal, mas é o que temos. Então, todos que estão incluídos na possibilidade de vacina, precisam se vacinar. E quanto mais tender, melhor. O que não pode, é ter vacina. E, doutor, o senhor fala de discussões sobre reações adversas. Essa é uma vacina que, há muitos anos, a gente mesmo se falava aqui, a dificuldade de se fazer uma vacina contra a dengue, porque são quatro os sorotipos. E agora, essa vacina, queria que o senhor explicasse, é segura de que maneira e previne a doença de que maneira? São duas doses, para a gente explicar ao nosso público. Essa é uma vacina de um laboratório japonês, e ela foi pesquisada por quatro os sorotipos. Do ponto de vista de eficácia, lembrando que bem que são quatro os sorotipos, para o sorotipo 2, de 90%, e para o 3, de 40%, e o 4, não foi estudado. Então, é uma vacina boa. Neste momento, os quatro sorotipos existem no Brasil. Em alguns estados, como de São Paulo, ainda tem o sorotipo 2 como mais prevalente. De qualquer forma, é uma vacina que, do ponto de vista de segurança, a despeito de ser indivíduo vivo atenuado, ela vai bem. E a grande novidade é a vacina do Butantan, que provavelmente vai ser avaliada pelos órgãos reguladores no segundo semestre, e daí para a linha de produção, com a vantagem de ser dose única. Então, teremos em breve a vacina nacional, a vacina do Instituto Butantan. Doutor, pela longa experiência que o senhor tem de estudos da dengue, de que maneira é possível para esse semestre ainda esperar uma queda dos índices da doença aqui no Brasil? Agora a gente já começa a ter um pouco mais de baixa temperatura, chovendo menos. O senhor acha que já estamos numa curva descendente, ou é cedo dizer? Em alguns estados, sim. Hoje eu tenho uma noção boa, pelo caso que eu tenho, eu tenho dados de três estados e do Distrito Federal. Claramente o Distrito Federal está diminuindo. Alguns estados estabilizaram como São Paulo. E outros, no Nordeste, estão ainda na fase de ascensão, até por conta que as chuvas foram retardadas nesses estados. Então, como sempre, nós temos um país transcontinental com diferenças de época, de estação e de índices pluviométricos. Aqui na região sul e sudeste, nós estamos estabilizando e diminuindo. Na região Nordeste, ainda não é tanto. Perfeito. Bom, estaremos acompanhando todos esses desdobramentos da dengue aqui no país. Conversamos mais uma vez com o efeito logista doutor Davi Wippe. Muito obrigado, doutor, como sempre, pela gentileza, pela atenção. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Boa noite. Até a próxima.